Fala pessoal, tudo bom com vocês? Nesse vídeo eu vou fazer o review do Miracru, gente Que é um produtinho que eu tô amando, eu tô apaixonada por ele, sério E eu recebi da loja buenabeleza.com.br O link da loja vai estar aqui embaixo Tem desconto pra quem quiser comprar com 5% de desconto no nome Nayara, ok? Vocês podem utilizar lá na loja E vamos para o review Aqui é onde você liga o Miracru e onde você aumenta a temperatura Chega ao máximo aqui, ó Ele fica piscando quando ele tá esperando aquecer Ele demora uns 1 minuto pra aquecer no máximo Ele chega até 200 graus Celsius, mais ou menos, tá? Que é 455 Heights Aqui é a contagem de segundos que você quer que dure Tem de 8, de 10 e de 12 Aqui é o lado que você quer virar o cacho Tem o A de automático Tem o Left de esquerda e o Right de direita, tá? Então, ou seja, tem R de Right L de Left, A de automático, né? Automático Conforme você for modificando, dá pra você fazer vários cachos mais presos, mais soltos Eu uso pessoalmente na maior temperatura, na maior quantidade de segundos E eu faço pra cá, pra esquerda e pra cá, pra direita Pra deixar os cachos mais abertos E uma dica que eu dou pra vocês, antes de vocês começarem a ver como eu tô fazendo, é o seguinte Primeiro, no manual de instruções tem Isso daqui tem que estar sempre virado pra sua cabeça Então tem que ser sempre assim E assim, 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 assim Sempre tem que estar virado pra sua cabeça Independente de onde ele esteja Isso aqui tem que estar virado na cabeça Tem até um aviso aqui em inglês e em espanhol This side up Aqui Uma dica que eu dou Que eu não vi nenhum review que falasse Mas é uma boa dica Sempre que você for enrolar o cabelo O mirror curl tem que estar sempre aqui em cima, né? Óbvio E você tem que colocar o cabelo nessa garrinha aqui Tá vendo? Esse meio que triunlozinho Você tem que colocar ele aqui dentro O que você faz pra ele não enganchar? Você primeiro... Quanto mais o seu cabelo estiver espalhado assim Mais ele vai querer enganchar E quanto mais a quantidade de cabelo também Então, com mais ou menos a quantidade de cabelo que você quer E você vai roda assim, ó Roda Essa aqui tá com quantidade muito Mas você vem aqui, ó E roda aonde o cabelo for entrar Tá vendo? Você bota aqui Aperta E ele vai puxar o seu cabelo Sempre enrola o cabelo, gente Porque se você enrolar o seu cabelo na hora de você fazer Mesmo se ele enganchar Ele vai devolver assim, tranquilo Ele vai sair Agora, se ele estiver tudo espalhado assim E enganchar Você vai ter que ficar lutando ali pra Desenganchar Porque vai ter fio pra todo lado Então, é uma dica Não deixe de fazer sem enrolar, ok? Então, vamos lá pro tutorial Então, pessoal Eu já fiz praticamente todo o meu cabelo, tá? Pra esse lado esquerdo E pra esse lado direito Eu vou terminar aqui de fazer pra vocês verem, ó Ó Olha, eu sempre enrolo, gente Enrolando o cabelo bem na hora onde ele vai pegar Diminuir 100% Diminuir 100% praticamente De ele engolir o cabelo E virar Bi, 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 bi Pra você tirar, ok? Vamos lá Tcharam Ó, aí aqui ele fica meio enroladinho Mas vocês vão ver no final Como é que vai ficar Exemplo Olha aqui Olha como é grosso Eu não vou nem fazer o teste Mas se eu enfiar isso aqui tudo Ele vai engolir Vai ficar Vai dar bosta Eu enrolo aqui, ó Bem na hora Aonde ele vai entrar E apesar de ser muito cabelo Ele vai engolir Então é uma boa dica pra vocês É bom pentear também, tá, gente? Ó Pi, 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 pi Pra tirar E pronto, ó Por ele ter sido muito grosso Ele não ficou muito perfeitinho Mas É... Não me importa Porque depois eu vou passar o dedo Se você quiser fazer Caxinhas bem angelicais mesmo É só você pegar Pouquíssima, pouquíssima mechas, ó E vou fazer aqui na frente também Enrola sempre, gente Sério Enrola E já bota aqui Pronto E agora eu vou soltar aqui Ó Ele ficou assim Mas calma, gente Que depois eu vou passar o dedo E ele vai começar a ficar melhor Ó Vou pegar aqui Vou pentear aqui essa parte Que eu vou fazer a parte da frente Quanto menos cabelo você pegar Mais definidos os cachos vão ficar Mas eu gosto do jeito que eles estão agora, tá, gente? Por isso que eu tô fazendo assim E aqui é como ficou, tá? Vou pegar mais uma mecha Vou pegar uma mecha bem grossinha Porque ele tá chegando muito perto da franja E aí eu não quero algo Fique assim Muito marcado Então eu já vou pegar um pouquinho mais Ó Viram que ele ainda sentiu um pouquinho de dificuldade pra puxar? Então, porque tá muito pesada a mecha Também, né Pode diminuir aqui A temperatura E os segundos Mas como É mais prático pra mim isso, tá, gente? Vamos ver aqui se ele vai puxar Bom Não puxou, tá vendo, gente? Não puxou, ó Já tirei tranquilamente Deixa eu dividir essa mecha Aproveita que eu vou dividir essas duas aqui E além de você enrolar Quando ele fica preso Seu cabelo fica juntinho, entendeu? O perigo É ele ficar preso com o cabelo todo emaranhado Então sempre enrola, gente Sério Devia, acho que tem no manual de instruções Nem sei se tem Mas devia ter no manual de instruções Sempre enrolar quando você vai Colocar ali no babyliss Sério mesmo Porque adianta um bocado É uma técnica que você vai pegando, né? Conforme você vai testando o produto Vou tentar fazer toda essa mecha daqui, ó Não sei se vai Vamos lá Não vai Tá vendo? Não vai Vamos de novo aqui Dividir Aí enrola no cabelo Tipo Que você tem dificuldade de tirar Quando o seu cabelo tá espalhado Quando ele tá assim Mas quando o seu cabelo tá assim Ele já o devolve normalmente Entendeu, gente? Por isso que é sempre bom enrolar Sério Terminei de fazer o babyliss E o que eu vou fazer? Eu vou desmanchar ele, tá, gente? E aí ele fica assim, ó A franja nem tá muito naturalzinha Mas, ó Ela fica assim Porém eu vou prender ela aqui um pouquinho Pra falar com vocês E já já ela vai ficando mais soltinha, sabe? Então, gente Esse aqui foi o resultado Já passei os meus dedos É como eu gosto Mas tem gente que gosta Mais pra cá Mais pra lá Mais pra cá Mais pra lá Então é assim que eu faço Já vim tirar aqui as dúvidas de vocês A loja me mandou Dizendo que tem 6 meses de garantia E ela vem direto do fabricante, sabe? Demora de 15 dias A 45 dias úteis Mas pra mim Assim que ela me mandou Demorou 13 dias Porque nessa época do ano Os correios estão trabalhando mais rápido Então o meu chegou em 13 dias Normais, assim Sem ser em 13 dias úteis Ela me mandou Duas semanas Praticamente depois Chegou E o risco dele ser taxado, tá, gente? Todo produto importado Tem esse risco de ser taxado Mas a menina da loja Falou que eles declaram Um valor menor Tipo 10 dólares Então não é taxado O meu chegou E eu não fui taxada Outra coisa que eles pediram pra avisar É que ele possui uma bateria Max Life Que dá uma durabilidade melhor E muita gente vai perguntar Ele é bivolt, tá, gente? Esse é o vídeo, gente Se quiser comprar Tá ali na loja 5% com cupom de desconto Nayara, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Não se esquece de clicar em gostei, gente Sério Além de ajudar na divulgação Eu sei o que vocês querem realmente ver, ok? Ó, não se esquece de comentar Qualquer dúvida Aqui embaixo nos comentários E me segue lá no Instagram, ok? Que é Nayara Ratacassio E curte lá na fanpage Que é Nayara Ratacassio, ok? Todos os links vão estar aqui embaixo na descrição Beijo e até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau!